Elenco de The Boys provando doces brasile... Ah, e é só doces mesmo, de fato, né? Cara, o plot twist do personagem dessa mulher aqui, eu fiquei... Fiquei em choque! Chimarrãozinho! Não, não vou falar, não vou dar spoiler. Pudinho. Meu 01! Ah, Jota, mas... Ah, mas é isso, é... Irmão, é o meu 01. Meu, o seu pode ser outro, não tem problema. Moleque, eu gosto pra caralho de quindim, gosto muito, mano. Eu gosto muito, mano. Mato e morro por isso aí. Mato e morro, mato e morro, mato e morro por um quindim. É o que tá escrito de chiflito do azúcar, do grão e de coco. A palavra não tem tradução literal, mas foi feita por causa da sua delicade e bocheça. É uma pergunta para o grupo. Qual a personagem você diria é mais delicado e boche que a quindim? Vamos nós provavelmente a gente e vai dizer quem nós achamos que a quindim é. Certo. Caralho, quindim é muito bom! Que vontade que dou de comer. Puta que pariu. Oh, eu gosto. Oh, eu gosto. É, e o quindim, um quindim é um dos poucos doces que dá pra errar legal. Tipo assim, dá pra ficar ovo puro e um bagulho... Muito ovo, pouco coco e intancável, tá ligado? Tipo assim, agora, um pudim. O pudim é difícil de você errar. Pô, o pudim, pra tu errar o pudim, tu tem que... Porra, tu tem que se esforçar pra errar o pudim legal, tá ligado? Isso aí que é foda. É bom demais, quindim. É bom pra caralho! Você vai dar um M? O que significa? De A a Z, M. Eu desculpe, não estamos fazendo 1 a 10? Nós estamos, estamos fazendo o alfabeto. Eu acho que só color scheme-wise, com o azul e o branco, que é o que eu imediatamente gravitei. Starlight, ela deve ser reename de quindim. É season 4. O pudim dá pra errar, cara. Se você não souber dar ponto no pudim, ele queima. E também pode ficar te manchando. Não, mas aí a gente tá falando de errar o ponto. Errar o ponto pode acontecer, do tu fazer uma parada maravilhosa e errar o ponto. Aí queimar, tá ligado? Tô falando ingrediente errado, fazer o bagulho errado, não saber fazer, tá ligado? O quindim só é. E aí a gente tá falando. E aí a gente tá falando. E eu já falo, hein? Esse coisa que eles colocaram, que eles vão comer aí, esse granulado é uma merda. Esse granulado aqui é meio... Parece um grão. Não é um grão que nem aquele ali. Que nem esse aqui, né? Eu tô apontando pra você. Não é um granulado igual esse aqui. É tipo um granulado... Tá ligado? Parece pedaços de parada quebrada, sei lá, explicar. Eu não gosto de esse granulado, não. Eu não gosto de esse granulado, não. Eu amo bone apples. Salute. Bone apples. Ok, vamos lá. Tchau. Oh, meu Deus. Caralho, esse é de fato o brigadeiro. Esse é de fato o brigadeiro. Não é aquele que eles comeram, não. Obrigado, confeccionary guy. Oh, é squishy. O quattro mole? Squishy. Bad man. Wow. Oh, f***. Moleque, é que... Pô, papo reto, cara. Quando o gringo deve comer o brigadeiro pra primeira vez, deve ser um tapa na cara, moleque. Deve ser tipo assim, um sabor muito diferentasso. E apesar de ser uma parada bem simples, né? Oh, Dan. That's the best for me so far. Gostou. So far. I just became relaxed. Wow, this is really good. Yeah, these are amazing. It's the best, so far. We have many of these to go, because I might just eat this whole thing. I just want you to awkwardly linger on us eating. Look right at the camera the whole time, you're going to feel weird about it. I think... This is great. We're going to have to move to Brazil. Turn out of that. O brigadeiro é pica. O brigadeiro é pica. Não tem jeito. So this is the most popular at Cedrod? One of the most popular desserts. I'm giving this like... Just because I don't know what's coming, I'm giving it like a 9.5. I want room for a tan, but I would probably... Aí, tu foi bem. Tu foi bem. I don't even like chocolate. And that's a tan. He's closing his eyes while he eats it. Closing his eyes while he eats it. O nosso mano Black Loire tá ali, tá degustando. Ele vai passar debaixo da mesa. O que é isso? This is... Cocada. Oh! Que gente, que isso? A gente tá falando aqui também de uma das grandes do clube. Tem espaço no meu coração. Cocada é bom pra caralho. E o cocada é outra parte que tem que saber fazer, que senão fica doce pra caralho também. Tipo assim, tu come dois pedaços, tu fica como? Fica preso só até baixo. Caralho, muito forte esse vídeo, hein, mano? Não tinha visto ainda. Não tinha visto ainda. Oh, wow. Não é até vídeo. É muito doce. 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 Eu amo. É muito doce. Olha, eu amo isso. Toste! Aí, ó, tá vendo? São de The Boys veio melhor que a do Fallout. Tem que ser falado aqui. E eu já tô vendo aqui que é... Essa é daquelas que erraram, né? Tipo assim, tá muito doce. Tipo, não deram um equilibradinho, né? É muito doce, essa tá muito doce. Essa tá muito doce. Caralho! É muito doce. Repetindo, tá muito doce. Repetindo no final. 8,35. É, é. 1,35. Eu gosto. Eu acho que eu sou mais de uma pessoa de chocolate que uma pessoa de coco. Eu também vou dizer, eu também vou ir com 8,35. 2, 2, 2, 2, 2. Repetindo. Toste! Eu imagino que os gringos comendo pão de queijo e brigadeiro pela primeira vez. Deve ser a mesma sensação de beber coca gelada naquele calor de 40 graus. Pois é, mano. Sabe? Caralho, é tipo assim... É tipo, provavelmente, tipo assim, sei lá, você tá na França e tu come um doce muito famoso deles lá, tá ligado? Que não tem no teu país. Aí tu come, tu fala... Deve ser uma parada, tipo assim... Caralho, irmão! Assim, caralho, acabaram de inventar a roda da minha frente. Que porra é essa? E aí quando vai ver a criação do brigadeiro, tipo assim, um bagulho super simples, deve ser uma parada, tipo assim, caralho, como é que o Jacão, foda-se, nunca pensou nisso, tá ligado? 7 e a half. Eu vou dar a 7. Eu vou dar a 7. Ok. Quem daria isso? Quem daria isso no show? Sim. O Homelander. O Homelander, ele precisa de um pouco mais de coca. Não. O Homelander, ele foi injetado com açúcar e coca. Isso não é verdade. Ele é um cara do amor. Eu só me entendi. Ok. Oi, vei, Maria. A goiabada is ma... Pô, tu quer ver uma sobremesa que me pega muito? Tipo assim, simples, radical? Não sei se é comum na área de vocês aí. Uma goiabada dessa aí, bem feita, goiabada baba. Pô, com queijo, é famoso com queijo, mas, pô, com uma lasquinha, com um pouquinho de requeijão, mané. Requeijão bom, bom. Puta que pariu, é dentro. É dentro, moleque. Correr queijão. Com queijo é bom pra caralho, claro. Mas correr queijão, mano. Um creme de leite eu nunca comi. Tá aí. Pô, ela pura não dá pra comer. Era pra ter levado o queijo. Ela pura? Ninguém come ela pura. Come ela pura? A gente tem essa? Não tem, né? Mas, pô, vou pegar um pedacinho de goiabada, de rolé. Pouca gente come pura, né? Creme de leite vai legal? Pior que eu nunca comi o creme de leite. Tá aí. Vamos experimentar. Mas ela pura não é ruim, não. Ela não é ruim pura, não. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Eu gosto disso muito. É muito bom. Hum, sim. É realmente delicioso. É realmente bom. É muito bom. Pô, e vocês já devem ter ouvido falar, mas a goiabada Cascão, ela realmente é pica. Ponto filórico. É bom. É a única forma de comer. Você só coloca em um pequeno bolso e coloca em sua boca. E é delicioso. O que estamos dando disso, por 10? Eu vou dar para 8, por o que é isso. Aí. Eu vou dar para 8, mas eu acho que se nós colocamos um pouco mais de Romeo com Julieta, vai ser uma fricada 9,5%. Porra, bota o queijo pro cap... Porra, vocês não vão dar Romeo e Julieta pro Capitão Patra, caralho? Porra! Caralho, o que é isso, cara? Como é que tu não vai dar o... Porra! Não é possível que vocês vão fazer isso com o cara, mano. Pô, não é possível. Ele pediu o queijo. Vai trazer, ele vai trazer. Ele vai levar para 9,42657 por aqui. Ai, o Billy Bruto tá de sacanagem. Eu vou terminar de novo. Oh, você... Oh, você terminou? Eu terminou completamente. Oh, oh, meu Deus. Ele comeu tudo, mano. Oh, meu Deus. Eu vou dizer 9,42657 por aqui. Ele gostou legal. Ok. Caralho. Quem tem isso no show? Quem é só queimado e queimado com o cheiro? Eu vou dizer... Newman ou Homelander. Because the red texture reminds me of bloody guts. And then the white cheese is milk. Bloody chunks. Yeah. Deram só feijão sem arroz. Perfeito, Bonny. Comentário perfeito. Hey, buddy. I'm gonna go... I'm actually gonna deviate. I'm gonna say Huey and Annie. Because they are the Romeo and Juliet of the show. What is that? Crushing it. Take this away from him. Yeah. Oh, what is that? Definitely something... Pô, e sabe o que é foda? Desculpa pausar agora. Pra falar isso. Mas eu tenho que falar. Pô, é foda quando tu olha que atores, tipo assim, que são bons atores, a maioria deles tem, de fato, eles são muito carismáticos, né, mano? Pô, é muito doido. Não são só pessoas normais, né, mano? Pô, sei lá explicar, né? Você vê que tem uma aura, né, mané? Tem uma aura, mané? Ih? Ah, eu nunca tomei, não posso falar. Eles estão atuando? Então, também, né? Mas só que tu percebe que tem uns que são mais carimais que outros. Não tem jeito. É doce? Pior que eu nunca tomei, mano. Não sei se é doce, não sei se é... Não é doce. Jota, não te pegue um pitiço agora de meia frango, catupiry e meia calabresa para assistir o jogo do Gigante. Gostou, gostou, gostou. É um chá sem açúcar? Provavelmente, eu acho que se eu tomasse, eu ia gostar também, porque eu gosto de mate, né, mano? Gosto de chá. Eu não estou com isso. Ih. Estou com isso? Eu sou uma das pessoas que não... Eu gosto de olhar para isso, mas parece ótimo. É bonito. A apresentação é bonita. É realmente fechada. Eu amo isso. Eu amo isso. Mas você não gostaria de dizer que isso é burocrático? Isso é realmente divertido para mim. Não, isso é de pessoas. Isso é de pessoas. Isso é de pessoas. Sim, isso é de pessoas. Isso é de pessoas. Isso é de pessoas. Sim. Todos os de pessoas. Não os soups, os de pessoas. Chimeraio. É gostoso. Sim, sim. Tem gosto de saudável. 5,5. O quê? O que? O Bruto gostou. O Bruto gostou. O Guarana é a soda. E o Guarana é uma planta com árvores. Ué, não pegaram o patrocínio do Antártica? Vamos botar qualquer Guarana para os caras? O Bruto. 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 Tu toma, JC, o chimarrão? O que você quer dizer? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Vamos lá. O açúcar? O açúcar. Achei. 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 Sem gás e quente. Oh, eu amo esse chim chim. Esse negócio com os olhos, fez um bebê. E é esse. Uau, eu realmente gostei. Espera, eu realmente gostei. Eu não sou um grande fã. Não? É, eu não sou um grande fã. Você não gosta de fã? É um pouco fã para mim. Eu prefiro o chimarrão. Ele gostou do chimarrão. Ele gostou. Ele gostou. Ten. 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 Cara, o Romelani, ele está guardando esse 10 dele. Ele está guardando. Uuuuuh, gente. A gente está falando aqui de um dos grandes da nossas... Diversos salgados, diversos pastéis, pastéis chineses. E a gente tá falando aqui de um gigantesco, gente. Porra. Gente. Parece aquele refri de fim de festa, que geral esqueceu lá. A gente tá falando aqui de um dos maiores. O Bruto já foi dentro. O Bruto não esperou nem a descrição do bagulho. A gente tá falando aqui de casho fruta. É tão refrescante que os brasileiros gostam de ter isso em dias de futebol. É uma famosa combinação de caipirinhas. Eu amo a caipirinha. Caipirinhas. All right. Cheers, guys. Hey, cheers. Salute. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Não, ele não é esse suco que tu fica, caralho, que pica de suco. Mas tipo assim. Pô, ele vai com tudo, pô. Ele, pô, ele é... Pô, mas eu tenho uma parada comigo, mano, que eu tenho que perguntar pra vocês. Tipo assim, quem foi que nomeou o suco de caju como 01 das lanchonetes, mano? Tipo assim, tá ligado? Porque é o mais barato. Eu já levantei esse questionamento aqui antes. É horrível? Tu acha ruim ou tá sendo? Pô, ele é o 01 da lanchonete. Renanzinho, tu vai em qualquer lanchonete que tenha um pastel chinês, uma coxinha, um joelho, né? Que é o italiano, não sei como é que chama aí no seu estado. Aqueles sucos que ficam ali na lanchonete, o que sempre vai ter é o de caju. Eu não tô dizendo que ele é o melhor. Em qualquer lanchonete que você for, pode ter vários sucos. Três, quatro sucos. Um deles é o de caju. Às vezes não tem o de laranja, às vezes não tem o de baracujá, às vezes não tem aquele famoso que eu gosto muito, que é o laranja com a serola. O laranja com a serola, pra mim, é bom pra caralho. O detalhe deles terem levado o copinho americano é foda. E não é nem suco, né? É um refresco moral, né? Sempre tem. Por que é que menos sai? Aí você... Pô, aí você fez a leitura. Aí você fez a leitura. Aí tu me pegou. Aí tu me pegou. Eu não gosto tanto assim do suco de caju, mas acho ele bom. Eu não acho ele maravilhoso, não. Uau! Pô, eu acho que eu poderia listar dez sucos na fresta do suco de caju. Quinze, talvez. Tem lugar que nem tem caju porque não vende lu. Mãe de milho? Mãe de milho? Eu estava pensando em Mãe de milho. Mãe de milho é legal. Mãe de milho, você pode se casar com Mãe de milho. Sim. Não é muito suco. Eu confio em você. Mas eu não quero estar no seu lado ruim. Você tem que preparar para estar no seu lado ruim. Você tem que preparar. Porque Mãe de milho... Mãe de milho não tem que se casar com. Ele é um cara difícil. Ele não. O dez dele saiu no suco de caju, cara. Que porra é essa? Pô, Romilanda. Eu vou dizer Mãe de milho. Isso é Mãe de milho. E essa é uma tinta para mim. É delícia. E eu posso ver por que os brasileiros... É, cara. Isso é como os brasileiros, em um dia frio, bebendo isso. Eu posso totalmente se assustar com isso. Ok, então estamos oficialmente feitos. Temos tudo. Foi incrível. Muito obrigado. Tudo no Brasil. Tudo no Brasil. Temos experimentado tudo no Brasil. Gente, qual seria o seu ranking definitivo de tudo? Qual seria o seu futeo absoluto? Boa pergunta. Chimarrão. Ele gostou legal, JTC. Eu acho que eu tenho que ir com o chimarrão. Mas eu quero estar com o chocolate. O brigadeiro é ainda o meu número um. Como você, Cueto? Eu estou com a Karen. Eu acho que é aquele combo exato. Eu concordo. Caralho, gostaram do chimarrão, né? Quem odeia suco de caju é porque a mãe mandava ir na taberna comprar na hora do Dragon Ball. Maguari tá com a gente a mó tempão. Patrocina a nós. Ô, Maguari tá com a gente a mó tempão. É, tipo, nada... Tipo, foi difícil decidir entre todos os snacks. Não tem que dar um pouco abaixo de um 8. É, foi incrível. Ok, pessoal, esse foi o nosso... Esse foi o nosso... Esse foi o nosso... Ué, eles não fizeram o ranking. Três paletes do Rookie. Espero que vocês gostaram. Não se esqueçam de assistir a temporada 3 de The Boys. Valeu, valeu. Baita vídeo. Caralho, valeu Prime Vídeo. Como é que eu não tinha visto esse vídeo antes, mano? Baita vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.